É o Tio Chico! Tio Chico é fácil! Esse mesmo, não é o Chico Bento não, é o Tio Chico! Tá, temos outra chance, jangada! Boa, jangada, mas ficou muito bom! Eita, True! Valeu, sem beat, seu True! Obrigadão, irmão! Cara, esse mesmo, Tio Faster, True ganhou duas vagas! Chico! Isso! Isso, é o Chico, cara! Boa! Boa, Pig! Homem careca com olheira! É, ok, ok! Coca-Chu! Coca-Chu! E aí, chat, o que vocês acham?